Que volta com o nosso você por aqui! Olha, o que acontece nesse programa é demais, né? Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Fui dar beijo na galera pra me despedir, veja bem. Momento Shrek, estou toda verde. Não, essa espinha a gente não precisa mostrar, essa espinha que apareceu de ontem pra hoje a gente não precisa mostrar. Mas olha o verde, aí no intervalo eu tentando tirar, não sai, né? Já vi que não sai, não sei o que eu vou fazer, eu vou ficar verde para o jogo, então nem liguem, tá? Pra vocês notarem que eu tô verde, é porque eu dei beijo na galera toda que tava pintada e a louca, tá vendo? Não é isso, Lilzinha? É sorte, tudo é sorte, é isso mesmo. E ó, vamos jogar mesmo, assim ó, ufa! Nesse bolo delicioso, mandioca totalmente funcional, light, diet, vocês vão entender tudo? Drei saudável! Dá beijo nesse lado pra você não ficar verde. Mas tá bem, tô bem em casa, tudo bem? Você tá bem? Eu tô ótimo, você dançou com a gente também. Ai, sempre, adoro dançar. Ó, nossa, a bandeira já veio pra cá, tô amando isso, muito bom. Eu também, eu adoro. Qual é o seu papo íntimo do placar hoje? Não tenho não, gata. Nenhum? Não, eu não, eu não. Eu não tenho, eu não arriscar porque a última vez eu sofri, tipo, dessa vez... Eu sofri também. Eu não ligo pra jogo, eu te falo bem a verdade, mas a última vez deu uma tensãozinha e acho que dessa vez eu vou deixar a ambulância lá na porta de casa, porque alguém pode infartar. Gente, tá assim, é mesmo? Não é? Não tá, eu fiquei com dor no ciso, eu tive que segunda-feira ir pro dentista, porque, não sei, acho que, né, apertei, sei lá, eu fiquei assim mesmo. Não, uma loucura, uma loucura. Cadê? Se Deus quiser, me conta esse bolo. Você mudou tudo? Então, não mudei quase, não mudei tudo, mudei quase tudo. Na verdade, bolo de macaxeira, mandioca, aipim, seja lá o que for, porque cada lugar chama de um jeito, não é? É verdade. Mas, ele tinha açúcar branco e aí eu coloco sempre adoçante, porque aí ele fica menos calórico, certo? Certo. Muito bem. Agora, eu só chegar lá no Insta e falar, Adri, eu não uso adoçante, eu não uso, eu falo que eu não posso fazer com açúcar, então tá, então você vai fazer com açúcar, só que então usa o demerara, aí eu trago pra mostrar. Porque ele tem nutrientes. É, não tem aquele processo químico todo, né? Pois é. Quem quiser, então, diminuir calorias, coloca o adoçante, inclusive pros diabéticos. Eu sou a favor. Quem não usa adoçante de jeito nenhum, use o açúcar mais saudável, que é o demerara. Ou o mascavo, enfim, mas, né? Não usar o branco, né? É, pelo menos. E a quantidade seria a mesma com o adoçante ou a gente tem que diminuir ou aumentar um pouquinho? Olha, sempre diminua um pouquinho. Tá. Porque, e também depende da marca do adoçante, mas aí você coloca proporcional, você coloca proporcional, são três xícaras, e aí você vê aí com a marca que você comprou, você coloca proporcional, três xícaras de açúcar, ok? Combinado. Tá? Uma coisa legal pra gente falar da mandioca, macaxeira, aipim, sei lá, deixa lá o que for. O que vocês quiserem chamar. O que vocês quiserem chamar é que ela tem o índice glicêmico baixo, ela é igual a batata doce, que o pessoal... Você tá brincando, eu não sabia. Não, super top. A batata doce que a gente come antes do treino, que é aquele que tem o índice glicêmico baixo, que é integral, que dá uma saciedade, que vai liberando energia aos poucos, não sei o quê, a macaxeira, aipim e a mandioca é a mesma coisa. Olha, eu não sabia. Então, assim, pra você comer antes do treino, é show, gente. Mandioca, pode abusar. Ah, deixa eu te falar uma curiosidade. Conta, conta. Tem a mandioca brava e a mandioca mansa. A brava não é pro consumo, mas não se preocupe, você não vai encontrá-la. Nos hortifruti da vida, no mercado, na feira, não. Tá, vai encontrar só a outra. Só a outra, que é a mansa, então, seja lá o que for, mandioca, aipim, macaxeira, tamo em casa, vai ser bom igual. Olha, então é um carboidrato de baixo índice glicêmico, que é um bom carboidrato. Não é? É ótimo. Quer matar a vontade do doce? Anota essa receita que você vai amar. Agora, o que você fez? Você ralou? Eu trouxe o ralo pra mostrar. Vizinha, amiga, obrigada, querida. Você pediu pra vizinha? Eu pedi, porque o meu tava pequenininho, aí eu falei, não, eu pedi. E ela te emprestou? A minha amiga emprestou. Aí, assim, ó, gente, eu ralei nesse aqui, tá? Tá. Tá bom? E o que você fez? Ela tá crua. Ela tá crua, descasca, tira aquela... Não tem um cabinho no meio dela? Sim. Você tira aquilo, você não fica depois comendo o bolo e tirando o cabinho. Combinado. Você tira o cabinho e rala. O que eu fiz hoje, eu que ralei, esse aqui, a querida Lúcia me ajudou, obrigada, amor. Você sempre me ajuda muito. Eu tenho um quilo de mandioca aqui, ralada, crua, tá? E aí, vamos fazendo? Vamos fazendo, vamos fazendo. Se a gente bate papo, o Dri fala que nem eu, mas eu... E aí é muito bom? Bater papo é bom. Mas eu... Não, é... Não, talvez igual, aí complica, né? Acho que não, né? Acho que não. Gente, eu falo demais que horror. Mas isso é bom, meu filho tá falando horror. Aliás, você fala... Aí, eu adoro. Daqui a pouquinho, João tá chegando. Ele tá aqui. Ele tá todo vestidinho com uniforme, gente. Lindo, um príncipe. Pra torcer pro Brasil. Aguardem, no final do programa eu mostro o fofucho. E aí, três ovos? Três ovos, um quilo de macaxeira, mandioca e pin. Tá, três ovos inteiros, então. Agora, você não quer ter o trabalho de ralar, gente? Porque dá um trabalhinho, mas enfim, vale a pena. Você bate tudo no liquidificador. Acho que tá tão legal. Esse daí é leite de coco? Light, tá. Light. Por favor, leite de coco light. Eu tô sem as medidas aqui. É um vidrinho, sabe aquele vidrinho? Ah, o vidrinho, o vidrinho mesmo. Então, uma xícara do leite de coco. Aí, eu coloquei uma xícara de leite desnatado. Quando você é intolerante, então você coloca de amêndoa. Legal. Tá? Você substitui aí, conforme a tua dieta, enfim. Gente, e dá um bolo daquele ali, né? Gigante. Não, como pelo amor de Deus. Menina, se você tiver compulsão alimentar, você por favor, faça individual naquele potinho pequenininho. Vamos lá. 100 gramas de coco ralado. Coco ralado. Se você ralar esse coco, o coco fresco, mas vai ficar top, né? Esse aqui eu comprei no mercado, mas se você pegar a fute e ralar, o natural... Melhor ainda, mas olha que bonito que fica. Bom, aí, e a margarina? Eu não uso, não. Não, nem eu. Você tá maluca a manteiga. Aí, adivinha o que que vai, então? Olha, o de coco. Duas colheres. Duas colheres de óleo de coco. Gente, olha, um pote, um negócio assim de manteiga que você colocava naquela receita antiga, agora você substitui por duas colheres de óleo de coco. Olha isso, olha a economia de calorias e de coisas saudáveis. Isso mesmo. E aí é o seguinte, me perguntaram lá no Instagram o seguinte, Tri, mas me disseram que o excesso de óleo de coco faz mal pra isso, pra aquilo. Lógico que faz, o excesso de tudo faz mal. Eu só uso óleo de coco nas receitas. Mas duas colheres. São duas colheres aqui. E vamos combinar, você não vai comer o bolo inteiro. Não é? E também você vai fazer bolo todo dia? Não, não vai fazer bolo todo dia. É de vez em quando, né, Mica? Tem gente que faz bolo todo dia. Ah, então. Tem gente que faz bolo toda semana. Gente, não façam isso, porque toda vez que você fizer, você fizer sempre, todo dia, toda hora que você passar pelo bolo, você vai pegar um pedacinho. Ele é gostoso, ele é saudável, ele é muito melhor do que o tradicional, lógico, pra matar a vontade num dia da semana. Perfeito. Não é pra você comer o bolo inteiro e ficar fazendo todo dia. Isso aqui é uma estratégia, gente. Nossa, mas olha o perfume do coco. Não, não. E olha isso aqui, depois que você come, parece uma queijadinha. Nossa, parece... Gente, muito de bom. Parece aquele doce do coco mesmo. Não parece? Você pode bater num liquidificador se você não quiser ralar, mas eu gosto de ralar. Nossa, também, acho que fica bacana. Fermento, Cacá. Ah, é o fermentinho. É, uma colher, tá? Tá, no final. Pronto. Gente, que receita fácil, hein? Ju, você tava preocupada com o tempo? Olha aqui, já era. Não, é porque é rápido, né? Só... Não, mas... Olha, eu vou te falar. Uma coisa que eu não me preocupo com você com o tempo, de sobrar tempo, é porque não tem como. Porque a gente senta naquela cadeirinha ali no sofá e você começa a dar suas dicas, minha filha. Não tem... Não tem o quê? E vou, né? Vamos, você vai dar dica, né? Daqui a pouquinho, meninas, quando vocês acharem um tempo legal, Luzinha, chama a Dona Graça pra trazer o Fofuxo. Eu acho que ela tá assistindo o programa lá do Camarim, daqui a pouco ela tá chegando aí. Mas vocês fiquem de olho no relógio, porque eu bato papo com a Adri, eu esqueço do relógio. É. Deixa eu te perguntar uma coisa, já que você tá aqui e a gente adora os treinos da Adri, esse período do inverno é um período assim, que tem um lado bom, porque com o friozinho parece que o exercício é mais gostoso, parece que a gente rende mais e tal, mas tem o lado ruim, que a gente tem mais fome, parece que isso sabota a gente, né? O tempo todo. Você tem algum truque, alguma dica pra encarar o inverno? Olha, alguém tem, aí me fala. Tô precisando. Você também tá com mais fome? Ai, eu sinto fome, eu sinto, a gente sente mais, digamos, uma preguicinha de treinar. É, aumenta a preguiça também, né? A única dica que eu dou é ter foco. Porque se você não tiver foco, se você não tiver força de vontade, você vai dormir mais e não vai treinar porque tá frio e aí você tinha, sei lá, de manhã pra treinar, de trabalhar e depois não tem mais e aí você não vai. É verdade. Ou então você vai se jogar no chocolate quente, então eu acho melhor o negócio assim, é ter foco. Porque quando você tem força de vontade, disciplina, você consegue. Também é óbvio que eu não sou a pessoa mais disciplinada do mundo, até eu gostaria de ser. Não, mas você é super, você é super, senão você não teria conquistado esse corpão. Eu não me permito, por exemplo, me jogar, por exemplo, eu gosto do tal do doce aí, do bolo, isso é o que... Você curte um doce? Eu curte, eu gostaria de não curtir, vou te falar, isso aqui dá uma sabotada na minha dieta. É. Mas aí eu tento então fazer o mais light e uma vez por semana, porque se você comer segunda, terça, quarta, quinta, você não vai conseguir emagrecer, desculpa, não tem jeito. Eu não como, mas aí você come e aí você vai treinar. Você aumenta o treino porque você comeu um pouquinho mais? Você usa essa tática? Ou você acha que... Não, não me mato não, vou fazer o que eu faço sempre. O que eu tento é, tipo, no dia seguinte que eu dei uma... Uma jacada? Uma jacada, adoro essa palavra, virou verbo. Eu jaco, tu jacas, ele jaca. Nós jacamos, é isso mesmo. Então, quando eu dei uma jacada no dia anterior, eu tento segurar mais no dia seguinte, evitando mais carboidrato. Entendi. Quando já não compra em casa, ok, o meu carboidrato é mais legumes mesmo, aveia, sabe, essas coisas pra mim é ok também. De vez em quando, de repente, um arroz integral, você gosta? Sim, sim, de vez em quando eu como. O arroz integral é gostoso, né? Não tem glúten também, só tem um nascido glúten que a gente já descarta. E esse aqui também é livre de glúten, né? E a macaxeira, gente, o aipim também, super legal pra treinar. E a batata doce, enfim, isso vai depender da dieta, né? A gente tinha conversado uma vez, né, que treinar tem que treinar sempre muito forte. Agora, se você quer aumentar a massa muscular, aí você vai numa nutricionista e pede pra ela te passar... Pede não, ela vai saber o que fazer com você. Mas, enfim, o que vai lá é uma dieta hipercalórica. Tá. E aí você quer definir, você quer deixar mais sequinho o teu músculo, você vai treinar forte igual... Porém? Porém, uma dieta hipocalórica. Menos calorias. Menos calorias, menos carboidrato, enfim, a nutricionista vai te dar um jeito. Eu tô aprendendo essa parte. A gente vai falar segunda-feira... Eu sei que você assiste o programa sempre, mas querida... Sempre, sempre, sempre. Segunda-feira a gente vai falar de composição corporal. Nós vamos mostrar o aparelho aqui, vamos fazer composição corporal ao vivo. O pessoal de casa vai entender quantidade de músculo, porcentagem de gordura. Não dá pra perder essa pauta com o doutor Roberto Navarro na segunda-feira. Deixa eu ver a sua. Legal? Sua é zero, cara. Não, não, não. Mas eu vou contar. Porcentagem zero. Não, eu tenho, eu tenho. Tem nada. Conta, conta. Curiosidade. Quanto você tem de porcentagem de gordura? Abafa. Não pode contar? Ah, não. Ah, você é seca. Isso é montão. Nada. Então, eu cheguei nos 19, eu tô feliz com 19. Nossa, top? Eu tô feliz. Porque assim, abaixo de 17, já podem surgir aqueles problemas de menstruação, diminuição, a produção hormonal pode mudar. Então, eu achei que 19 tá legal. Não, tá excelente. Eu tô feliz. Tá saudável. Tá saudável, não é? Abaixo de 17, tem que ter muito aporte com o médico e tal. Tem que ser muito cuidado. Eu acho que 18, 19 tá legal. Eu acho que tá perfeita. Você gostou? Eu gosto. E você não vai contar? Ah, não sei. Depois você me conta nos bastidores. Eu vou te falar uma coisa. Sinceramente, faz uns dois anos que eu fiz essa composição. E eu não lembro exatamente quanto é. Na verdade, eu nunca me peso. Se você me perguntar quanto que eu me peso, eu não sei. Porque balança não é referência, né? É, também acho. Então, assim, um dia... Você que treina, você vai ficando mais forte, vai ficando mais pesada. Você vai na balança, você vai desmotivar a gata. Porque você vai tá mais pesada, embora você esteja emagrecendo. É, porque ganha massa. Então, assim, meu marido comprou uma balança lá, tá lá no quarto, que pesa ele. Mas eu nem... Você não acha legal? Não, nem pesa. Porque aí eu me estresso, né? Brincando. Não, não dá pra estressar. Não, né? Agora, vamos botar aqui, então, enquanto a gente conversa um pouquinho mais. Vocês vão untar e polvilhar com farinha, pra não grudar tudo, tá? Tá, quem tiver intolerância, pode colocar o quê? Ah, farinha de coco, farinha. A farinha que usa lá. Tá, tá. A farinha que vai trocando, né? Tá. Ica, 45 minutos de forno médio. E acabou, e seja feliz, né? Seja feliz. Se joga no jogo, faz hoje, porque todo mundo vai gostar. Não, sente o cheiro do aipim, da mandioca, da macaxeira. E o coco, menina, e esse coco, Dri? Olha o coco, olha o pedacinho de coco. Gente, faz aí. Sua família vai... Ó, bolão, hein? Pra família inteira, pelo amor de Deus. É outra coisa que eu acho legal te perguntar. Você hoje treina todos os dias? Como é que é o seu descanso? Como é que é? Eu deixo um dia na semana. Tá, um dia. Então, assim, às vezes eu procuro deixar o domingo mais de lazer, assim, mas às vezes tem um dia da semana que não tem o tempo por algum motivo, sei lá, aí eu tô no domingo, eu tô lá. Assim, tá. Eu acho que o treino é bacana. Pra mim, treino, gente, eu vou porque eu gosto mesmo, não faço absolutamente sacrifício nenhum. Se tiver que treinar todo dia, eu também, beleza, ok. Eu acho que o mais complicado pra você adquirir, de repente, uma forma física, é a alimentação, sabia? É, né? É você ser regrado ali, tem que comer o que não tem. A alimentação perfeita. Não é? Se você conseguir ter a alimentação perfeita e mais o treino, seja ele todo dia ou não, você consegue ter um shape super bacana. Não, e é isso que eu tenho descoberto. Claro, gente, tem que conversar com o médico, com as orientações de profissionais, fazer o treino adequado, que dá tudo certo. Agora, tem um fofo gendrando aqui. Ah, ele é lindo. Tem um fofo gendrando aqui. Ai, gente, hoje ele veio, né? Tem jogo. Olha, meninos. Gol! Gol! O que que nós vamos... Caralho, ficou com medo agora. O que que nós vamos gritar mais tarde, então, de novo? Mamã. A mamã, gente, você ficou com medo. Eu gostei, a gente combinou que você ia gritar gol e você gritou, hein, moleque? Você já tá sabendo tudo. Olha isso aqui. Que uniforme é esse, cara? É o nenê ali na TV. Pois é, ele é palmeirense, que o pai dele resolveu. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? O pai dele comprou o uniforme todo. Olha lá, deixa ele andar, menino. Se joga, filho. Eu acho que você vai trabalhar na TV. Com certeza. Olha lá, já tá super assim. Meninos, não tem problema se vocês vazarem, não. Estão correndo atrás do moleque. Você tá vendo a TVzinha, filho? Você tá na TV. Olha lá, é você. Vem aqui com a mamãe. É você. Vem aqui com a mamãe, só pra gente fechar com a Adri, porque a gente tem que passar o contato da Adri, que todo mundo tem que seguir essa lindeza. Olha esse corpo. A lindeza é você. Convida todo mundo no seu Insta. Vamos lá, gente. Instagram. Arroba Adri Saudável. Certo. Blog. Aqui, ó, meninos. Arroba Adri Saudável. Gente, me dá um close. O close aqui, ó. Isso, isso. Aqui, agora sim. Arroba Adri Saudável. Instagram. E blog. Adri Saudável.com.br. Você coloca sempre as dicas, você coloca sempre tudo. Ah, umas dicas. Suas malhações. Uma malhação, uma receitinha, umas besteirinhas. Adoro colocar piada. Piadinha também, né? Eu vejo, eu vejo. Você sempre coloca piada mesmo. Você sabe que ser bem-humorada é saudável, né? Eu acho saudável super. Não é? É, a dona Graça tá ali te olhando. Olha lá, Lilzinha. Tá todo mundo te olhando, filho. Agora vamos fazer tudo. Quanto tempo a gente tem, Nininha? Quanto tempo? Temos um minuto e meio. Vamos jogar ali no bolo? Vamos lá, todo mundo junto. Quer que eu segure ele? O que nós vamos gritar daqui a pouco? Fala. Ah, agora ele ficou tímido. Mas gritou, vocês viram, né? Olha lá. Acho que ele tá fazendo coisa aqui, Sinti. Tá fazendo coisa? Olha que esse cachinho parece um anjo, Carol. Olha lá, não tá fofojo? Vamos então no nosso bolinho, Dri? Será que ele vem comigo pra você comer? Vai com a Tia Dri. Vai, vai com a Tia Dri. Não tem problema. Acho que ele tá soltando umas coisas aí. Não tem problema, não. Deixa eu só pegar aqui o garfinho aqui, ó. Peraí, pra cortar esse pedaço. Ah, tem a paz. Não vou pegar o garfinho mesmo. Ó, tem bolinho pra vocês. Gente, seguinte. Se joga no jogo, torçam, fiquem tranquilos. Fica calmo. Porque, ó, não vai ser fácil. Mas a gente vai ganhar, porque é muita energia boa pra essa torcida do Brasil. Né, filho? Você sabe, cadê o palacar? Você já sabe fazer bolão? Ainda não. Olha lá a cara dele, gente. O moleque tá danado demais. Se quiser soltar, pode soltar. Se quiser, tá dano correndo. Olha lá. Uh, olha lá a cara do fofuxo. Chuta gol, filho. Chuta gol. Olha lá, olha lá. Olha lá. Bom final de semana. Bom jogo do Brasil. Segunda-feira estamos de volta ao vivo. Deixa eu experimentar essa delícia. Ó, ó. Minha, ficou, ficou. Minha, ficou. O coco, tudo. Não joga. É o abacaxeira. Que louca. Nossa, o coco dá uma prevalecida legal. Ó, o coco dá uma prevalecida. Tá bom, né? Chuta, né? Te joga no bolo, te joga na torcida, né, filho? Brasil! É isso! Um beijo enorme. Obrigada pelo carinho. Obrigada pela companhia. E até segunda! Viva o Brasil! E dança, vem cá, vem cá. E olha onde a gente chegou. Eu sou o país do futebol. Chegou a técnica em Guçambu. Não tô nem...